Impressionante, é uma das ruas mais lindas de São Paulo, não posso dizer o nome, obviamente, mas é uma localização aqui que fica na Lapa, fica na zona oeste de São Paulo, só casão. E assim, eu amo, eu amo passear aqui nesses lugares, porque eu fico pensando assim, puta que me pariu, gente, na boa, eu não vou ficar mostrando porque é uma coisa antiética, mas caralho velho, que merda de vida, não por nada, mas assim, tá certo que tem umas caras que tão pichadas, né, tão meio abandonadas e tal, tem umas que servem até de aluguel pra festa, o caralho, mas gente, na boa, a vontade que dá é de ficar trilhardário e comprar uma casa neste lugar, mas a gente tem que andar, né, trabalhar pra caralho pra poder ter alguma coisa. Fico muito feliz de poder não ter carro, porque é uma opção minha de não ter carro, vocês vão falar assim, puta que pariu, como assim, o tio nega não tem carro? Não tenho. Então o que eu faço? Eu tenho o privilégio, ó, tem casa pra vender, eu tenho o privilégio de andar muito a pé, pra caralho, claro, andar só pode ser a pé, mas de ter, gente, olha isso, de poder passear vendo essas casas maravilhosas, olha isso, gente, parece que eu tô, parece que eu tô em Los Angeles e Orlando, talvez, e é isso, e poder usufruir, tá chacoalhando demais, né, ai, tremendeira, ai, eu tô precisando beber, e é isso. Bom dia pra vocês, olha aqui, rua maravilhosa, sensacional, só casão, adoro esse lugar, ó, olha isso, gente, olha isso, parece que eu tô em Beverly Hills, coisa parecida, mas, é, é isso, me divirto a beça, conhecendo esses lugares, fico sonhando, pensando, matutando, puta que pariu, caralho, cada puta casa do caralho, é isso aí, num dos estúdios que a gente trabalha, é nessa rua aqui, imaginou? Beijão. Ih, acho que eu pisei na merda, não, não, não pisei. Tchau, tchau.